Muito menos a isto, não é? Tu és maluco ou quê? Muito menos a isto, não é? Muito menos a isto, não é? Muito menos a isto, não é? Isto é... O cara está-se com a boca... O cara está assim de lado... O cara está com a boca de lado, meu! Não tavas mesmo nada à espera! É que isto é estranhamente rápido, não é? É que isto é estranhamente rápido, não é? Estúpido, não é? Olha... O que é que tu achas deste ruidoso silêncio? Muito estranho... Isto é muito estranho... Olha só! Hã? É? Dizeste? É para a direita, não é, aqui? É... É? O que é que achas deste ruidoso torque? É ridículo! Isto é parvo! Isto é ridículo! Isto é muito a parvo! Isto é ridículo, não é? Isto é muito a parvo! Estás à espera! Estás à espera! Estás à espera! Ficaste sempre com a Áfras, Cláudia! Não estavas à espera disto! Não estavas à espera disto! Não! A malta sabe que é rápido, sabe que é bom, mas não sabe que é assim! Mas não sabe que é assim! Estás preparado? Bora lá então! Nunca... Olha, tu nunca fizeste um vídeo comigo! Não! É verdade! O que é que é que é? O que é que é que tu achas dos elétricos? Nunca tinha andado em nenhum? Nunca tinha andado em nenhum! É estranho! Então também és um virgem! Sim! Neste sentido! Primeira impressão da ausência do motor, do ruído! É agradavelmente estranho! É, não é? É! 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 Tu és daqueles que tinha a ideia que... Ah! Motor é motor! Mas isto é! Eu habituava-me facilmente a isto! É, não é? Porquê? Olha! Isto é uma dica para vocês céticos ou elétrico! Todos os gajos que andam comigo dizem assim! Isso! Eu habituava-me isto! Muito facilmente! Eu habituava-me isto! Tipo, primeiro é... Não! É para o motor, combustão, barulho! Depois é... Não! Olha! Até se encaixa! Olha! Uma das funções que prima muito a Tesla, os Tesla, é isto! Sim! Condição autónoma! Também te identificavas com isto! Fisílio! Também te identificavas com isto! Já sei que vais perguntar e se aparecer carros... Ele trava! Sim! Mantém velocidade! Se quiseres o ultrapassar, medes o pisca! Dás-lhe a ordem! Teste sempre tu a dar a ordem! Ele ultrapassa! Não entende carros nenhum à frente! Sim! Pronto! Estamos assim lá como se tivesse um cá! Ou se queres só me dar de faixa! Estás a ver? Queres voltar à tua faixa! Dás-lhe o toque! Dás-lhe a tua ordem! Sim! Volta à faixa! Habitava-este isto! Também! 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 Tens aí mulher! Os filhos lá atrás! Olha! Vamos ali dar um passeio ali até Sintra e tal! Espetacular! Ele lê os sinais! E regula a velocidade consoante o sinal! Olha! Ele está a travar! Está a travar! Estás a perceber? Já! Ele apanha o sinal e agora anda para a velocidade! Agora conduzimos nós! Convertido já? Já estava a convertir antes de começar a andar! Antes de começar a andar! Bem! Vocês são tão fáceis! É tão fácil converter malta com este carro! Olha! E em termos de performance! O que é que tu esperas destes carros? Qual é a tua ideia? Aquilo que tenho seguido! Sim! Porque sigo algumas páginas de Facebook! Continua! Continua! Não quer que te falte o ar! Era exatamente isto! Era exatamente isto! Mas nunca tinhas andado! Nunca tinha andado! Não! Mas era isto que estava à espera! Estava pensado! Sim! Estava pensado! Mas do pensar ao agir ainda vai em um grande passe! E ele é assim! Ele do pensar ao agir é assim! Então! É esta a nossa paz da alma! É! Vamos só dar a volta! Vamos até ali! Dê-me só um cheirinho! Claro! Dê-me só um cheirinho! Vamos dar aqui a volta! Sim! Não te deixas medo! Não te deixas medo! Está bem está! Ou seja! Tu nunca tiveste o hábito de sentir o kick do eletrico! Não! É aí! Não! Esquece! Nunca andaste em nada assim! Não! Nunca entraste para o futuro! Não! Isto tem logo a potência toda! Sempre! Queres controlar o carro? É tudo aqui! Suspensão! Mais baixa! Mais alto! Podemos subir! Mas a gente gosta deles aí baixinho! 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 Tens luzes! Tipo luzes! Controlas tudo aqui! Estás a ver? Tu neste... Neste... Tablete! Neste tablete! É onde controlas... O carro! Olha! A aceleração! Gostas dela chill? Ou gostas dela mais agressive? Eu gosto dela mais agressive! É para ver como é que isto é! É! Então vamos pôr ela no modo mais agressive! Porque tu nunca andaste nem nem nada! Não sabes se anda bem! Nada! Qual é a tua expectativa em termos de andamento? Achas que anda muito? Que anda pouco? É que pá! Eu acho que anda muito! Mas... Olha aqui! Os carros! Estão parados a levar! Esteta tudo companheiro! Estás completamente se quiseres ver o carro que está atrás! Mas ele vai à frente! Vês os que passam à frente! É! Ligas a câmara! Vês o de trás! É! Dá para ver se a gaja está a atirar macaco! Sei claro! Se a gaja está lá atrás! Bem! Vamos lá! Então não estás nada à vitória a isto! Nada! Nem a puxar! Nem nada! Nem nada! Mesmo nada! Muito menos a isto! P***! Estás maluco ou o que! P***! Muito menos a isto, não é? Isto é mano! Eu caí esta assim com a boca! Estava assim de lado! Caí com a boca de lado! Não estavas mesmo nada à espera! É estranhamente rápido! P***! É que isto é estranhamente rápido! P***! Eu vou ter que poupir também no teu vídeo! E olha, acho que vai ser o vídeo que eu vou ter mais pis, mano. É muito estranho, não é? É, não faz barulho, mano. Não faz barulho, mano. Tu me és mais embora. Parece que estou adentro de uma nave. Não, barulho não soube. Nada, nada. Zero, zero. Habituáveis estar a andar de uma coisa dessas no dia a dia? Em termos de barulho, gostas? Eu já sou da velha guarda. Eu gosto muito de ouvir o ronco e sentir o motor mesmo a puxar. Mas, mas com a tendência... Falaste em quê? Puxar? Não, a puxar no sentido de ouvir barulho. Esta porra puxa bem. Falaste em quê? Isto puxa bem. Não, estou a falar de ouvir barulho. Gosto de sentir ronco. Eu percebi. Gosto de saber quando é que estou a vou para a mudança. Qual mudança? Esta? Não, a mudança... Olha aí, pá, Zé. Olha aí. Opa. Oi, caralças. Espera aí, Zé. Esta merda não dá para fazer redução. Não dá, dá. Dá, pô. Estás bom. Estás bom. Estás bom. Estás bom. Estás à espera disto, mas não. Não, não. Realmente não. Agora vou-te aqui mostrar outra cena que tu vais gostar bastante. Vamos lá. Queres ir onde, não? Queres ir onde? Queres ir onde? Então, mas espera lá. Mas isso mete essa velocidade? Só faz até que velocidade? Não, não. Ele faz a velocidade que lhe ir no sinal. Podes aumentar um bocadinho. Podes aumentar, mas se ele ler um sinal, ele vai-te aconselhar a ires na velocidade. Não consegues nunca ir a mais. Consegues. Se fosse um fora-da-lei. Um fora-da-lei. Se fosse um fora-da-lei, consegues. Mas, ele recomenda-te a velocidade certa. E ele trava. Trava tudo. Faz isso tudo. Faz isso tudo. Eles recomendam que as mãos são sempre para estar no volante. Se tirares as mãos, estás a ser um fora-da-lei. Mas, tu, como estás aqui? Tranquilíssimo. É um carro bacante que nós temos. Este vai ser dos vídeos que eu vou ter que meter mais pis. Vou ter que meter mais pis. É, um gajo não está à espera. É que não ouves barulho. E depois encostas a cabeça. Não estavas nada à espera deste kick, não é? Não, meu. Por exemplo, precisas do ultrapassado. Nem mandas fumo para os ciclistas. Ultrapassar a insegurança. Está bem, está. Nem? Estás a ver? Ultrapassar a insegurança. Sempre. Sempre a insegurança. Só sobre o vento. Só sobre o vento, não é? Mas, a força que isto te empurra para o banco é mesmo assim. Não dá. Um gajo. Bem, pode estar à espera. Não estás à espera. Não estás à espera. É um acento fora de normal. Podes fazer a força que não dá. Não dá, não dá. Muito bom. É outro nível. Muito bom, muito bom. Agora, diz-me assim. Ai, a gasolina e o diesel. Esquece. Isso é o quê? É, oi. Oi, oi. Mas, tipo, um, dois, três. Oi, desculpa. O que é que disseste? Repeta. Ah, não, não. Não te ouvir. Ficaste para trás. Muito bom. É, é uma estica, Valim. Muito, muito bom. Não estás à espera. Não, não. Quer dizer, estás à espera, mas... Estás à espera, mas sim. Estás à espera pelo que viste. Mas, sem saber aquilo que me esperava. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Mas, estás à espera, claro que sim. Sentir um grande kick, mas... Sim, sim. Mas, não isto. E atenção, este não é o performance. Sim, sim, sim. Este é bruto, mas... Mas, não é o melhor. Não é o melhor, exatamente. Não é o melhor. Sim, sim, sim. Agora, imaginamos... Poderá ser que a gente um dia tenha a oportunidade. Sim, sim, sim. Muita gente também não esperava andar neste. E estamos a andar. Sim. E estamos a andar. Sim. E houve lá. É impressionante, não é? É. É mesmo... Uma estica, Valim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Toda a gente diz isso, mesmo. Toda a gente diz isso. E por dentro e tudo, o carro é... Por dentro e por fora. E o espaço que a gente tem. O carro em Ciel, lindo, lindo, lindo. Tudo o que é bagageiro. A bagageira tanto atrás como à frente. Mas já à frente é mais que o suficiente para o currículo do dia-a-dia. Para o dia-a-dia normal. As compras, a mala do trabalho. A mala do trabalho, exato, exato, exato. Mais que o suficiente. Atrás, é uma mala de 700 litros. Por favor. Uma mala de 700 litros. Não tens nada. Só tens o cabo para carregar. Sim. Não precisas de mais nada. Mas tenhas um espacinho, um cantinho. E uma coisa também se nota bem. É o chão. Como é todo direito. Sim. Acabas por ter um espaço lá atrás. Ganhas o espaço de atrás. Eu andava com a minha filha aqui ontem. Com a cadeirinha. Ela esticar as pernas. E mal tocava no banco mesmo. Só que as pontinhas ali. Estás a ver? E uma condição de posição de pendura assim. Está perfeitamente. Estás a ver? Sim. Perfeitamente. Tu quando te aceleras, ele faz a regeneração. Claro, quando te aceleras, faz isto. Malouco. Agora já consigo. Nem te consegues chegar à frente. Nem te consegues chegar à frente. Não sei o que as coisas deras. Eu tenho que estar sempre a poupir. Não te consegues mexer assim. Não, não te consegues mexer. Isto é estupidamente rápido. E depois, paras no sinal. Eu não sabes nada. Não sabes nada. Nem places, passarinhos. Nada, nada, nada. Primeiro bem que temos de controlar o teto. É aqui tudo que fazes. É tudo aqui. É tudo aqui. É tudo aqui que fazes. Isto é pequenino. Valeu uma casa isto. Quase não. Tu és mazé. A velocidade que tu dás em segundos. Estás levando-te os pés do chão. Até levantaste assim os pezinhos. Até levantaste assim os pezinhos. O que é que tu achas desta experiência autónoma? Atenção. Isto é só para usar em autoestrada. Não estamos habilitados a usar a condução autónoma fora da autoestrada. Mas nós somos racers. Claro. Nós somos racers. Estamos dentro do limite. Talvez ali 50. Vamos a 50. Sim. Portanto, não custa nada experimentar. Estamos só a experimentar. Nós somos curiosos. Malta jovem é curioso. Estamos a descobrir. Isto é muito à frente. Isto é muito à frente. E agora temos um problema. Sabes porquê? Temos carros parados ali no sinal. Tens coragem? Tens o pé a ouvir em cima do travão um bocado, não tens? Mas qual é a tua dúvida? Estás com dúvidas de quê? Que eu não estou-te a perceber. Qual é o teu problema? É que eu não estou-te a perceber qual é o teu problema. Eu não estou. Tu estás a perceber? Há algum problema aqui? Posso arrancar agora ou não? É que se tiveres problemas, conduzes tu. É que se tiveres problemas, vês para aqui. E a gente vai lá. Oh, repá. Não estou-te a perceber. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos embora. Vera, este era o carro ideal para ti. Estava a ver que tínhamos chatice. Estava a ver que tínhamos chatice. Ele vai sempre... Estás no que é que me dá a ideia deste... Dá-me ideia dos aviões. O campeão tem mais barulho, não é? Sim, sim, sim. Mas a força que dá, dá-me ideia... E a força que dá, dá-te uma e continua. Sim, é contínua, é isso. Dá-me dos aviões, olha para isso. É se estás a levantar, não é? É autêntico, autêntico. É autêntico. É a força, é a força contínua. Já voa? Vou dizer... Se duvido. Já voa? Já vou ter outro pi. Estás a ver? Já vou ter outro pi. Vocês não aprendem. Não aprendem. Vocês não aprendem. Mas é mesmo. Bem, mais um convertido? Sim, sim, sem dúvida. Eu já tinha pensado num elétrico, mas não este modelo, não este carro. Mas... Mas este é que era. Pô, se este era, este era... Um dia. Um dia, talvez. O que é que tu achaste disto? É muito fixe aquela coisa do binário, que é impressionante. É impressionante. Eu nunca andei a nada assim. Não. Não. Por mais forte que andes a gasolina... Não. Nada se compara a isto. Nada se compara a isto. Nada se compara a isto. É que é louco. A gasolina ou a diesel, o que quer que seja. Agora, e pá, e é isto de conduzir sozinho? Isto de conduz sozinho. A extensão de arquivo... Já foste para o trabalho com o carro? Sim. Foste sozinho. Foi eu, vou. Eu quero ir trabalhar. Eu levo. Bem, então vamos despedir das pessoas. Adeus. Adeus, malta. Adeus, malta. Vamos dar Kik e Kik. Eu aviso, estamos a aproximar muito perto do outro carro. Ai, ele é maluco. Nunca andaste em nada assim. Eu sei que não. Não. Eu sei que não. Claudio, eu sei que não. Não. Já andámos em muita carro. Sim, mas... Mas assim... Mas assim... Assim, isto é o another level. Isto é o another level. Estás convertido ao Tesla. É. É. Completamente. Vi este... Vi este num futuro... Num carro deste. Eu não vi. Ou seja... És mais um das que eu converti a potenciais. Bem, todos os que andaram... Eu... Olha, habituava-me a isto. Você não habitua. Toda a gente que não ouve nenhum processo. Não há espirinha nenhuma. Isto puxa nas horas. E se eles não estarem piadas? Mas fostam ao cima. Como é que eles não acham piadas? Eles malucos. Não há nem de achar. Não há nem de achar. Os petrolheads mais frenhos da Gazelina e do Diesel andam nisto. E que é que... Esquece lá isto. Esquece lá. Não há pai para isto. Não há pai para isto. Não há pai para isto. Em dúvidas de ultrapassagem. Se o carro ultrapassa rápido, é bastante simples. Pisca. Ultrapassámos rápido? Rapidíssimo. Pronto. Não precisas de mais nada. Não. Está tudo? Está tudo. Pronto. O que é que te falta de nada acompanhar? Rapidez. Passo para a família. Bonito. Bonito. O carro é muito bonito. O carro é muito bonito. O interior, exterior. Muito bom. É o futuro. Para mim, eu já estava rendido antes de andar. Mas depois de andar. Depois de andar. Eu já acreditava que ia ser o futuro. Agora é assim. Agora então. Imagina pessoas mais normais ou não habituadas à velocidade. Sim, sim, sim. A sentirem estas ticas. Por exemplo, um pai, um tio. Sim, que não estão habituados. Sim, sim, sim. A pessoa dia a dia. E que até se calhar não ligam. Não ligam. Mas ao andar, acho que ficam rapidamente convertidos. A isto. A isto. Esquece. E depois isto é. Tem aquele puxo instantâneo. E é contínuo. Sem quebras. Sem quebras. Não há blá 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 blá. Não é. Carregas e... Não houve nada. Sim. Os meus subscritores vão reclamar de não houver nada. E sem te revelar. Não chegámos a meio ainda. Não chegámos a meio ainda. Não precisas falar. O carro fala por si. O carro de tão silencioso que é grita. Exato. Acabou. Acabou. A outra versão deve ser uma cena. Deve ser uma cena. Estrondosa. Pode ser que eu tenha essa sorte. De andar na outra versão. Na performance. E eu quero repetir. Na performance. Fiquem bem. A gente despede-se com um gás. Como isto não tem gás. Eu encosto. Tu já ficaste na boca de lá. Estás a ficar e com... Apanhas-me ao olhar para o lado. Ainda faz um tricicolo. Ainda faz um tricicolo. Bem. Tchau. Tchau pessoal. Até à próxima. Subscrevam e partilhem. E gás. 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 É uma padrada brutal, não é? É que fazes-te sem um par de botas disso tudo? Ah, tem pormenores discutíveis, mas não deixam de... Muito bom. O... Ser pobre é foda, meu filho. O... O... Foda-me. O... 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 O...